Uma carreta arqueada tem chamado a atenção pela altura em Xancherê e, é claro, também pelas cidades por onde passa. O João é o proprietário e conversou com a nossa equipe. Nesta quarta-feira, na série Heróis na Estrada, você confere mais detalhes dessa história. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma